Começando aqui o Desafio de Basquete do A, hoje minha convidada é a Raquel, eu tô molhado já Raquel, olha que beleza! Espera aí, deixa eu me enxugar aqui. Já treinou? Já jogou basquete? Aquecida? Não, nunca joguei basquete na vida. Nunca jogou basquete? Nem bater uma bolinha? Ah, brincar de sexta sim, até que eu tenho facilidade com esporte. Pra quem não conhece a Raquel, entra nas redes sociais dela, tá aqui embaixo, tem o canal dela, se inscreva no canal, entre as redes sociais, pra você que não sabe, você vai falar assim, caralho cachorro! Essa mina é foda pra caralho! Ela é mesmo! Será que você consegue? Ah, com a voz de basquete, não vou nem falar nada, só vou mostrar. Esse daqui dá pra fazer de boa. Tá aqui a rede social dela. Vamos para o desafio, eu contra a Raquel e depois a Raquel vai ter o tempo dela. Tem que ter um castigo, eu sei. Com certeza. O que que você sugere? Tem que ser castigo de macho. Tem que ser castigo de macho? Tem que ser castigo de macho. Então eu deixo você dar uma sugestão. Não, pode ser a bolada mesmo. A bolada mesmo? Eu acho justo, lá no meu canal eu também faço o desafio. De bolada, só que com o pé. Aí eu pego pesado com os caras também. Então pode pegar pesado, pode pegar. Porque vai ter castigo também no nosso lá? Pode, vai, com certeza. Então eu entendi o porquê que ela quer fazer o castigo com a bola aqui. Porque vai ter castigo lá. Então se você acompanha, vai ter vídeo meu também lá no canal da Raquel. Isso aí, hein? E lá provavelmente eu que vou apoiar no castigo. Se eu também não apoiar aqui também. Pode acontecer, tudo é bem provável nesse canal. Vambora? Vambora! 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 BUNK! Vamos fazer um bônus agora, Chozenios. Vai ser com o pé agora passar aqui entre os cones, acertar aqui o passe com o pé e a bandeja e a cesta normal com a mão. Mix de futebol com basquete. Fechado? Fechado. Então vamos embora. Ficou. 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 É difícil porque a bola é pesada, se você chutar a bola aqui na linha é difícil. A gente vai para o tempo individual, é difícil a gente recompor um pouco, né? Parece fácil, parece que é tranquilo, é de boa, complicadinho esse desafio. Vamos agora para o... Gabi? Nada? Nada. Vamos agora cronometrar o tempo da Raquel, que agora vai ser o individual dela e depois a gente vai para o castigo. Fechado? Fechado. Vambora. Fechado. Fechado. Vou falar a real, é melhor eu fazer isso aqui, porque no carro dela ela vai chutar a bola em mim, provavelmente. Então deixa eu acertar as contas aqui, porque lá ela vai devolver, não é? Ah, você pode ganhar também. Posso ganhar também. Ah, essa é a possibilidade. Mas, vamos deixar o nosso ali, completinho, sem erro. Joga que nem homem, hein? Não tem que ter dó, tem que jogar que nem homem, porque depois ele vai ser carregador. Não tem nem dó. O problema é a expectativa, eu já falei, você fica esperando a bola vir. Não, o pior é isso. Aí, pode ir, diretor. Ah, ainda pegou leve, ó. Não peguei não, pior que não, a gente bateu aqui. É, bateu aqui, ó, pelo menos. Não peguei leve. Raquel, muito obrigado. Obrigada a você, é um prazer. Gente, eu conheço o Bruno, ó. Faz uns nove anos que a gente se conhece. Ó, muitos anos, nos conhecemos. Finalmente que nós vamos juntos. Pois é, só falava, falava, agora rolou. Finalmente. É isso aí, se inscrevam no canal dele, se inscrevam no meu canal também. Foi um prazer ter sido você. Eu que agradeço por ter vindo aqui, obrigado, Raquel. Estamos melecados. Mas ok, não tem problema. Se inscrevam mesmo no canal do Raquel, tá aqui embaixo, vai aparecer aqui na tela. Se inscrevam nas redes sociais. Se você viu o Instagram dela, é fenomenal o que ela faz. Ela tá sempre com o atleta jogando também. Então é um trabalho bem bacana o que ela faz. Chuazeiro, queria agradecer a você que sempre deixa seu like aqui. Compartilha, favorita, se inscreva se você for novo. E até o próximo. E eu preciso falar um negócio antes. Eu acho que você tá na frente do Estoco e do Pantera. Jura? Eu acho. Tomara. A grande oportunidade de você estar na frente. Então, Estoco e Pantera se fuderam. É isso mesmo. Pantera principalmente. Pantera.